Começou? Ao vivo, finalmente para todo o Brasil! Finalmente, né? Quanto tempo, não é verdade? E aí, galera? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô falante. Hoje eu assisti os stories. Tô em casa, sozinha. Deu um perdido no Carlos, que foi pra academia sozinha. Tô esperando ele chegar. Vou fazer uma sopinha gostosinha. Gente, tá um frio em São Paulo. Vocês não têm noção. Me fala uma coisa. Tá rolando alguma atualização nesse ao vivo? O que mais a gente pode fazer, além de fazer aquela tela dividida com a pessoa que entra pra falar aqui? É que vocês já sabem, né? Eu não consigo falar e ficar lendo ao mesmo tempo. Ah, e tem canja? Ah, que ótimo. Tem uma canja. Ai, no sul tá 4 graus? Louco. Pelo amor de Deus. Aqui em São Paulo deve estar fazendo uns 15, 13. Só sei que hoje eu dei perdido de todo mundo, gente. Não, mais ou menos. Minha vontade era de ter ficado em casa o dia todo, de bobeira. Mas eu tinha consulta com a doutora Adriana Moretti. Graças a Deus. E aí descobri que eu ganhei peso. Na verdade, eu ganhei 2kg de massa muscular. Yes! Vida malhação, querida. Tá, meu bem. Ainda bem. Gordura não, mas massa muscular sim. E aí eu vim pra casa, como vocês viram lá no stories, deixei meu carro estacionado na rua. Agora eu tô aqui, morrendo de fome. Porque eu sinto meio que que quero tomar uma sopa, só uma sopinha de legumezinho com uma carninha. Uma coisinha bem... Afetiva. E gostosinha, frio. Aí estamos aqui. Eu e Kate Rios. Embaixo da coberta. É... Vou abrir aí pra conversar com alguém. Ah, tá. Ah, não, tá vendo? Tô achando que eu tô. Tá vendo? O meu tempo. É que eu li uma pergunta ali, eu pensei se você respondeu ou não. Não, não, não vou responder. É... Quando que a peça vai pra recife? Eu acho que a peça vai pra recife no ano que vem. Ah... Oi, oxe. Oi, boa noite. Não, não vou ficar nessa, não. Vou abrir aqui pra tentar trocar uma ideia. Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Ah! Tem opção de pergunta. Pretende fazer algum musical esse ano? Quantos quilos você pesa? Qual a sua comida favorita? Tá. É... Pretender fazer algum musical esse ano? Não dá, né? Porque eu tô em cartaz com a peça A Mentira. Peraí que eu vou abaixar aqui a coisinha de perguntas, tá? Eu tô em cartaz com a peça A Mentira, né? Com a direção e tradução do Miguel Falabella. Amor da minha vida. Com a Zezé, que é incrível. E com o Fred. E a gente tá fazendo uma turnê pelo interior de São Paulo. Alguns estados. Até a gente chegar aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mês que vem a gente vai estar no Rio de Janeiro. A gente vai estrear no Oi Casa Grande. Vai ficar todo mês de setembro. E no mês de outubro e novembro estaremos aqui em São Paulo. Então, galera do Rio de São Paulo, conto com a presença de vocês. A peça é divertidíssima. É muito intrigante. Muito... Um texto muito inteligente. Eu tô feliz demais. É a minha primeira peça teatral, né? E... É absolutamente diferente. Teatro musical, né? Às vezes a gente fica... Três horas no palco. Duas horas. Então, você tá sendo bem diferente. Sendo bem legal. Então, não dá pra fazer teatro musical. Porque normalmente a rotina de teatro é a mesma do de peça, né? Os finais de semana. Mas... Para o ano que vem... Quem sabe... Quem sabe... Alguma novidade pra vocês... E eu tô gravando as minhas músicas. Eu tô gravando as minhas músicas. Isso talvez seja uma novidade. Não sei se vocês estão acompanhando os stories. Também coisa que eu não fico mostrando muito, né, gente? É... Eu... Eu me dei conta que eu tava me devendo isso como artista. Como cantora. Eu tenho 20 anos de carreira. E eu não tinha gravado nada meu. Com a minha voz. Com a minha cara. Isso por uma série de motivos. Crise. Por eu ser eclética demais. Né? Eu ficava tentando me achar no meio dessa história toda. No meio desse monte de coisas que eu sou. Artística. Artisticamente. De todas essas influências que eu sofro todos os dias. Porque eu amo música. Eu amo a música que é feita no nosso país. E fora também. Então eu ficava... Meu Deus. O que que eu sou no meio disso? Isso foi uma crise que passou. Eu resolvi não ter mais crises na minha vida. Eu resolvi... Dar a cara pra bater. Sabe? É... E sei lá. E me resolvemos no meio do caminho. Então eu tô muito feliz. Não tá sendo nada fácil. Tá? Não foi nada fácil. E não está sendo nada fácil. Mas ainda bem também, né? A gente vai aprendendo muito com isso ao longo do caminho. É... Com você mesma, com as pessoas. Aprendendo a ter paciência com o processo. É... Acho que foi no final de abril. Eu gravei a minha primeira música. Da minha vida. Foi muita emoção. Muita emoção. E eu fico emocionada de falar aqui. Porque... É uma loucura. É uma loucura eu parar. Pra pensar que isso nunca tinha acontecido antes. É uma loucura. Ela tá guardadinha. Porque... Preciso ajustar uma série de coisas ainda. Né? Hoje... No mundo da música, diferente de uns anos atrás, vocês são testemunhas disso. Não dá pra você sair somente com a música, né? Tem que vir com toda uma coisa. Mas eu fiquei feliz pra caramba. Eu ouço todos os dias no meu carro. É bom quando você... Ouve e gosta da sua própria música. Eu sou suspeita de falar. Ela tem uma história muito particular. É... E foi um dos desafios que eu tive. Quando eu entrei em estúdio. Ah, eu tô gravando com... Ah, eu falo que eles são os... Eles são os dogs, né? Não sei o nome deles direito. É o Pablo Bispo. O Ruxo. E... O Serginho. Aquela galera afinadíssima, maneiríssima, talentosíssima. Lá do Rio de Janeiro. Produziram. Alguns dos grandes sucessos da Pabllo Vittar. Da Glória. Da Maravilhosa. Da Isa. É... E a gente fez uma. E aí eu voltei. Tem uns 15 dias atrás pra tentar... Tá sendo muito legal esse processo. Porque assim... Eu me dei conta de que todas as vezes que eu entrei em estúdio pra poder fazer alguma coisa. Era algo tipo pronto. Quando eu gravava as trilhas da novela, eram regravações. Não era nada inédito. As músicas do Ruxo eram versões de músicas... Que já existiam, né? A grande maioria. Até nessa fase agora. Que passou. Então, foi a primeira vez que eu entrei pra criar algo, tipo, do nada. Com o desafio de criar algo que fosse a minha cara, que são muitas. E saiu um som super pop, assim. Que sou eu também. E eu acho que o diferencial dessa música é a história que ela conta. Que eu volto a dizer, é uma história... Uma história minha. É uma composição com parceria com os meninos. Principalmente do Pablo, que conseguiu fazer dessa história louca que eu tive. Uma metáfora muito inteligente. Que deixa aberto pra muita gente ter várias interpretações a respeito da... Dessa canção. E aí, semana... Eu vou falar semana passada, mas não lembro quando foi que eu voltei lá, tá? E aí, semana passada, eu consegui gravar um outro som. Puta que for eu! Saca uma música boa, Luiz. Saca uma música, assim, que é a minha cara, cara. E eu tô feliz que, assim, pra quem eu mostro, as pessoas falam assim... Nossa! Que música é essa? Carinho. Essa é a ideia. E eu quero mais, assim. Eu acho que eu não tô mais em tempo de ficar experimentando nada. Foi por isso que eu escolhi os meninos. Sabe? Pra ser assertivo. Eu tô confiando no meu feeling. No meu feeling de cantora pop popular que eu sou. Eu tô confiando nisso. É. E aí, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Em breve. Eu tô louca pra soltar pra vocês. Mas tudo direitinho, sabe assim? É que vem um monte de outras coisas. Eu fico tendo reuniões. As pessoas falam, ai, cara, e aí? E o conceito visual? Aí, quando eu falo em conceito visual, eu já penso logo em cabelo. Eu falo, meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho mais cabeça. Literalmente. Eu não tenho mais cabeça pra criar cabelo. Porque eu acho que eu já usei todos os cabelos que eu podia usar em toda a minha vida. Sério. Um dia eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um quarto. Um quartinho de pregada. Eu tenho um quarto. Com pelo menos umas três ou quatro malas. De cabelo. Eu olho o que é mais. Aí, eu tô me pegando e me repetindo. Igual esse daqui. Esse visual aqui eu já usei várias vezes. Esse aqui é prático, né? Depende do momento. Agora eu tô afim de usar lace de novo. Tá meio frio. Mas aí eu vou pra essa temporada no Rio de Janeiro. Eu tenho que arranjar uma cola potente, meu amor. Porque sua, começa a vir uns negócios aqui assim, ó. Aí vem as perguntas de gente que não entende, né? Porque na cabeça da Beyoncé é tudo maravilhoso. Na cabeça da Beyoncé sai de dentro dela. Aí o povo vê uma cola que fala assim. Nossa! Tá usando peruca! Peruca. Mais respeito com as minhas lances. Voelita Livosa Bonza. Ô, louco. Bonita. Que língua é essa? Tem participante gringo? Ah, então é isso, gente. Tô o quê? Cinco minutos aí? Foi bom falar disso que tá acontecendo. Eu tô feliz porque... Eu tô nesse processo aí de... E de emagrecimento. Emagrecimento que não é fácil. Não é nada fácil, cara. Tem que ter foco. Porque a vida aqui fora é difícil. Viajando é muito difícil. Mas o bom é que eu tô treinando direto. É assim, você começou, pegou um gostinho, tem que mandar ver. Eu respondi uma pergunta só, né? Meu prato preferido, meu amor, tudo... Se for comida boa... Só não gosto de comida ruim, mas eu como tudo. Já respondi quando a peça vem pra São Paulo. Vem me visitar. Claro, querido. Ó. Pessoal falando de carinha. Quando vem pra Ribeirão Preto. Então, tá difícil ir pra Ribeirão. Tá bem difícil. Pretende fazer algum projeto solo cantando? Sim. Já falei sobre isso. Quantos quilos você pesa? Eu já tô com 69, 70 quilos. Mentira. Eu descobri que eu ganhei 2 quilos de massa muscular. Então, tá com um pouquinho mais. Mas, em compensação, não é massa gorda. É massa magra. Porque eu tô treinando todos os dias. Bom, então é isso, gente. Deixa eu chamar alguém aqui. É que eu não dava pra fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa eu saber quem é essa pessoa aqui. É porque o nome já chama... Porque ele sempre comenta as coisas nas minhas redes sociais. Eu fico querendo saber quem é todo Diego. Todo Diego. Todo Diego não quer atender. Vou cancelar em Dori 1. Dori 2. Ah, quase! Tava se vestindo. Eu tava me arrumando aqui. Acabei de sair do banho. Ah, eu sabia! Essa é a sua cara toda, Diego. Sou eu. Eu que fiz. Lembra da arte que eu fiz pra você? Sim! Pois é. Eu sempre tô lá comentando. Você é muito talentoso. É muito talentoso. Obrigado. Eu sou seu fã já há muitos anos. Obrigada. Você tava de onde? Eu tô de São Paulo mesmo, aqui no Zona Sul. Ipiranga. 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 Já morei aí no Ipiranga. Uma temporada. Morei com a irmã da Aline aí no Ipiranga. Nossa, que é bem gostoso, né? É. Você é de qual região? Conta pra gente. Quando eu cheguei em São Paulo, eu morei no quilômetro 12 da Anchieta. Ali pertinho também. Pertinho, né? É. Olha, e a gente tá ansioso. Ah, Zona Oeste? Isso. E a gente tá ansioso pelas músicas, né? A gente ficou super aqui ansioso. Ai, meu, cara. Eu não sei o que me deu pra falar isso. Porque eu tô tão guardando pra mim isso. Porque, como eu falei, as coisas não estão fáceis, assim. Embora as pessoas acham que é e que seja, sabe? Infelizmente, tem mais gente pra atrapalhar do que pra ajudar. Então, sempre que eu aprendi na minha vida, é tentar guardar e só ir soltando. Mas aí veio isso, enfim. Já tá... Enfim, tá tudo certo lá. Já tá pago. Então, não tem como dar erro, né? Que maravilha. Deus é mais, põe a mão. E é isso. E eu tô nessa ansiedade, assim. É o que eu tava falando. Eu tô... É bom quando você ouve a sua própria música. Eu não sei se você já tem a sua própria música. É, eu cantava muito. Eu cantava muito na igreja, né? É mesmo? Hoje eu não canto, assim. Mas... Hoje eu não canto, só no chuveiro. Cara, eu... Eu não sei se algumas pessoas sabem, mas assim... Eu... A minha infância foi praticamente na igreja evangélica. A minha também. Por parte de mãe, igreja evangélica, assembleia de Deus rígida mesmo, né? Tô lembrando que a minha mãe... Minha avó nem assistia televisão. Ela só ouvia o Jornal Nacional. E por parte de pai, espírita. Então, eu transitei nesses dois ambientes. E com muito orgulho, com muito prazer, porque hoje me considero uma pessoa extremamente aberta, sabe? Sim. E... E conhecedora dos dois ambientes. Eu tenho uma recordação tão linda dos Zinos. E esses dias eu tava assistindo aquela série Sintonia, pra poder ver, aliás, minha amiga Leila Moreno tá arrasando. Maravilhosa. Tô assistindo. Muita gente talentosa. A série tá bacana. E aí tem uma cena lá do garoto cantando pro pai dele que morreu. Porque ele vive... Eu comecei a chorar assim. Posso crer no amanhã. É linda, né? Porque ele vive... Temor não há... Mas eu pensei... Eu sei... Que a minha vida... Que a minha vida... Está nas mãos... Do meu Jesus... Que vivo a estar... É linda mesmo. Ó, que emocionante. Lindo e lindo. E aí fica aí. Maravilhoso. Cara, esse hino é lindo demais. Faz lembrar... E uma música que me emociona muito é aquela que você gravou, compadre, que até hoje a gente pede pra colocar nas plataformas. Porque aquela música, hein? Que ficou incrível. Não tem nas plataformas? Não tem. A gente só consegue ver o clipe da carinha de anjo, né? Que você gravou. Mas nas plataformas não tem. A gente queria muito o oficial, né? O pessoal gosta muito. É, às vezes deixa desejar em algumas coisas assim. Porque um monte de gente já me falou isso. Eu nunca procurei. A verdade é essa. Mas eu tenho vídeo. Então hoje em dia tudo é vídeo, né? Sim. Mas, cara, esse momento também é porque eu não conhecia esse hino. Maravilhoso. E foi um dia muito emocionante na minha vida. O Padre Fábio é uma figura iluminada, engraçada. Foi um presente muito grande. E o que fala nesse hino Nossa Senhora. É muito emocionante. É lindo, né? E tem uma coisa que o pessoal sempre tá perguntando. Hoje não volta mais, né? Hoje foi aquela fase de shows que teve especial. que foi lindo também. Vai ficar no coração de todo mundo, né? Com certeza, viu? Realmente fez parte da vida de todo mundo, né? É. Nossa, mas eu tô muito feliz. Eu tô acreditando que eu tô falando aqui com você. Você é tão incrível. Sempre que eu ouço sempre que eu ouço Whitney Houston também, que eu gosto muito, eu lembro de você. Ô, louco! Whitney Houston! Sim! Ó, obrigada! Sim, verdade. E agora que você vai lançar música nova, então a gente já tá ansioso pra saber a data, pra gente ficar esperto aqui. É. Ai, nem me fale. Vamos aí, vamos aí. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigado, eu te agradeço. Deus, todo mundo. Fica com Deus. Muita luz aqui na sua caminhada. Pra você também, olha, veja a sucesso aí. A gente tá torcendo pra você e que venha as melhores músicas. Com certeza, a sua voz é abençada. Muito abençada mesmo. Obrigada. Beijo. Beijo no coração. Ai, se eu encerrar lá, eu encerro tudo? Ou você que sai? Como é que faz? Ih, menina, eu também não sei. Eu nunca fiz. Tá, eu vou clicar no xizinho aqui. Dá licença se eu fechar a nota. Acabou. Beijo. Tchau. Ai, ó. Remover todo o dia. Ai, fiquei emocionada. Esse hino é demais. Meu Deus do céu. Vou falar só com mais uma pessoa e vou dar um jeito de fazer uma comidinha pra mim. Porque eu tô com fome. porque ele vive. Eu não sei a letra, né? Está nas mãos o meu Jesus que vivo está. Ah, deixa eu ver essa figura aqui. até que enfim. Até que enfim. Até que enfim. Como você tá, mulher? Que saudade. Meu Deus. Quantos danos? sete, oito já. Oito já. Acho que foi 2011, né? Se não foi oito, são sete. Bastante tempo. Oito anos que eu fiz aquela aventura. Vamos contar pra galera? Vamos. Na época não tinha visto. A loucura, né? Era o appunt ou o Facebook? Facebook. Era no Face. Era no Face. Já era Face. Eu com viagem marcada pra Buenos Aires porque eu se esmei pra Buenos Aires do nada. Não tinha onde ficar. Como é que eu te conheci? Como é que a gente se cruzou na internet? A Leila. Hã? Com a Leila Moreno. Pela Leila Moreno, foi. Foi? Foi a Leiloca. E aí, como é que eu fui parar na tua casa? Eu fui pra casa... Eu não lembro. Eu sei que a Leila passou o Facebook, a gente se adicionou, e a gente conversando. Daí, eu lembro que você tava com o hotel. Aí, você falou, posso ser cara de pau? Eu falei, posso ficar na tua casa? Eu falei, óbvio. É, porque era a minha primeira viagem. Você falou, se eu ficar no hotel, eu me conheço. Se eu ficar no hotel, eu não vou sair nem na porta do hotel. Aí, eu falei, pois venha, que você vai passear em muito. Gente, e como é que o nome daquele menino que morava contigo? Fernando. Fernando. Você e o Fernando. Fernando tá aqui também. Acho que tá fazendo... Tá terminando biomedicina. Deixou de ser médico, mas foi fazer biomedicina. Eu fui pro interior morar com a minha mãe. Tinha show marcado do Ruge lá em São José do Rio Preto. Comprei ingresso, tudo. Pedi pra Yara dar um jeito de te avisar, porque eu não conseguia falar com você. Show em São José do Rio Preto. Aí, cancelaram o show. Tava no site de vocês. É, aí depois cancelaram. Ah, tá. Porque eu vou... Há bastante tempo. Deu ter ido e não lembrar que fui. É, né? É lá perto de Mar e Sol. Ó, Mirassol. Mirassol. Mar e Sol. Mar e Sol. Mas agora eu tô de volta em São Paulo. É. Voltei pra cá. Tô aqui já desde abril. Ah, legal. E aí, a gente teve várias aventuras. Eu tava lembrando, sabe o quê? Do dia que eu tava atravessando a avenida. Aí você passou com o carro. O dia que eu tava atravessando a avenida, na 9 de julho. Que você parou no posto. E uma gritaria, eu falei, gente, essa pessoa gritando. Olhei pra trás e comecei comigo. Foi, foi mesmo. Foi mesmo. Eu nem acreditei. Falei, meu Deus, qual que é a probabilidade da gente se trombar aqui em São Paulo? Sem combinar, sem saber onde eu tava morando, sem saber nada. Mas eu tenho boas recordações daquela época. E depois, eu fui, que eu fiquei em Buenos Aires uns dias com vocês. E aí, eu fui pra Esquel. É. Que aí, você ficou sem dar notícia. A gente, todo mundo desesperado. Meu Deus, onde essa mulher foi parar? Mas lá, eu tinha comunicação, gata. Eu fiquei com o amor argentino. Dentro de um carro, dentro de uma mansão. Só tomando o vinho. Com aquela vista maravilhosa, da misericórdia. gente. Lá perto da cordilheira dos Dantes, um sonho da vida. Rica, né? Vocês estavam me ouvindo? E aí, você está meio subterrânicas. E aí. Vocês estão me ouvindo? Meu amigo interrompeu o negócio para me perguntar o que comprar para poder fazer sopa. Perdi o João. João, um beijo, tá? Eu vou embora. Então é isso, gente. Está travado? Não parou aqui, me chama. Agora sim. Bom, como eu estava dizendo, fui interrompida pela ligação do meu amigo que estava no supermercado perguntando o que ele comprou. Eu não podia fazer sopa. Só não compra massa, né? Aí interrompeu, estava falando com o João. Saiu o garoto dos anos que eu não ouvia. Cadê a Kate? Kate está aqui, ó. Não vou mexer nela não porque... Porque... Senão ela me arranha. Ai, ai, gente. Então é isso. Deixa... Ai, deixa... Peraí. Calma. Deixa eu chamar. Deixa eu ver quem está aqui. O João já foi. O João já foi. Ana Paula. Dá pra fazer com três? Opa! Homenagem. Dá pra fazer com três? Socorro! Deixa eu ir pro lugar aceso. Meu Deus do céu. Pronto. Tudo bom, galera? Foda. Tudo e você? Ô, Simba, não é contigo, não. Tudo bem? Tudo só e você? Ah, eu tô bem. Fiquei chocada agora. Por quê? Porque eu fui chamada. Eu tava deitada meio escurinho. Tava pelada? Deitada. Pelada não. Travou. Deitada, pelo amor de Deus. Tava pelada? Deitada. Ai, eu sabia que você tava pelada. Deitada. Deitada, pelada não. Tô cheia de roupa. Mulher, tá muito frio. Jesus. Não, se eu liguei pra eu mandar um beijo. Ai, que linda. Dá um beijo pra você. Eu tô querendo te abraçar desde aquele vídeo. Olha lá. Meu xodó. Depois dela, minha mãe começou a amar gato. Agora ela quer um gato. Eu tô muito apaixonada. Deixa eu levantar aqui. Eu sou muito apaixonada. Meu Deus. Ai, eu também sou. Eu quero conhecer. Eu quero um meet com ela. Quero. Vamos o quê? Te fazer um meet? Muito linda. Muito companheira. Sim, eu vejo. Ela é meio cachorrão. É bem do lado. Fica do seu lado o tempo todo. Deixa eu chamar. Eu vi que a... Oi? A Raquel tava ali também. Deixa eu ver se ela tá lá agora. Eu tô aqui, mãe. Não, Ana Paula, porra. Não xinga. Não. Karen, me chama. Quem é essa filha? Calma aí, gente. Peraí. Não dá pra colocar três, não? Não, acho que não. Não faço ideia. Nunca fiz. Ai, que lindo. Então tá bom. Deixa eu chamar. Tá bom, te amo. Te amo, beijo. Manda um beijo pra sua avó. Manda um sim, pode deixar. Te amo. Tchau. Remover. Ai, é muito difícil. Olha a Marlon mandando beijo. Vou te chamar, Marlon. Pode? Vou te chamar. Cadê? Você tá aqui? Não, não tá. Gustavo, Ana Paula. Ah, era Ana Paula. Aí tá Marlon. Marlon. Visualizadores. Raquel. Já foi. Ana Paula. Cadê? É que vai sumindo. Ai, é muito confuso isso. Ui! Caiu. Ai, gente, cansei. Não tem mais o que falar. Já dei recado. Meus negócios já tá tudo caindo. Deixa eu mudar essa luz aqui. Já caiu tudo. Ô, João, um beijo, viu? Não quis desligar na sua cara, não. Foi o meu amigo que me ligou perguntando o que ele comprava pra poder fazer sopa. Não sei se você ouviu. Ai, Kate. Que eu falei. Bom, então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui. Não vou ficar por aqui. Nenhuma outra. Estão aí trabalhando. Graças a Deus. Gente, tá difícil. É. Até o Coisa Cansou. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muita paz, muito amor. A gente se vê por aí. Tchau.